Pra galera que nem colete tem, vai ficar difícil pra liquidar muito trabalho nesse round Mato primeiro, mato segundo, puxou a USP, Monezi, mato terceiro E ele quer mais, USP ali na mão, já pegou a AK, finaliza 4 kills Do escuro, o Flamizinho vai avançar, vai tentar buscar espaço e vai ser eliminado pelo Naf Dexter, calzinho contra 4 jogadores, vai sofrendo ataque pra ele de dentro Como ele pega o primeiro, na sequência de round pega o segundo, parte pra cima dele Equipe da NIC, duas eliminações, o fato de ele ganha espaço, eliminou o si, terceira eliminação no round E aí um kill que atira o ponto de um, como não funciona do Naf, ponto 9 Nossa, Nicola Nossa, Nico Ele quer, hein, apocão Cara, que arma lixo, viado Que vontade de enfiar o dedo no c*** Caralho, que ódio, mano, juro Caralho, mané E acabou, chato Pode pagar aí, mano Não passa a base Não entrou ainda, acabou de botovareia Não passa a base, não passa a base Tem um com 10, viu Esse mesmo Ah, cês tão vendo o que eu tô falando Cês tão vendo Ah, cês tão vendo Ah, correu o rato É, né Sério? Ah, W, ficou cravadinho, Xuxa Trocar, Nic? Cê quer? Uhum Tá Tem smoke limas? Não Não Então vou fazer smoke ct, mano Espera ele errar aqui Eu vou montar o escuro, porque eu acho que ele tá lá, velho Molou ct Molei E fui Flash aí, 23 Flash não é ct Ele é 23 Cachão, cachão, cachão Cachão, cachão Cachão, cachão Cachão, cachão Vamos dar Cachão, cachão Cachão, 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 cachão Relax Bora, porra, vamo caramba Vamo caramba Vamo caramba Pode passar a dar Vamo caramba Não tem aquele vídeo Eu jogo, ele fala Tá legeira, hein? Todo mundo Vai ter um carinho nesse jogo aqui, viu? Vamo caramba 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 Aí sobrou na mão do cara Ruxi 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 Vai ter que ir, pô 29 e 14, pô Vamo caramba Eu aposto cinquinho que o Ruxi não vai nem ver boneco, velho Ele não vai nem ver Ele vai morrer sem ver Tem kit Clutch score, Apocão Olha o clutch score Olha o respeito Olha o respeito Olha o respeito, cara Tá... Tá... Tá demais, Apocão Ah, olha o respeito Zero tá bom Eu... Eu achei esse clutch score aí, velho Não condizente, viu, Liminha Muito alto Muito alto Muito alto Muito alto Zero tá honesto, pô Eu... Eu... Podia ser menos, sim Finalizar, Gal É... Que otário, velho Isso aí é babaquice Eu já tô puto É, fi Tu frisa pra sacanear, né? Não, foi sem querer, velho Não, é impossível É impossível, Gal Era mais difícil Era mais difícil Já recuou, já Vai fechar e abriu É assim, ó Cês moco uma aqui Molotov uma aqui Banga uma aqui E outra Aqui Pega o bobo ali AAAAAH Meu Deus O que? Que isso? Ah, ele é muito bom, cara Ele é muito bom, cara Um baranda Um baranda E um BCT Formação com a terra Baranda abriu, vô AAAAAH 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 E aí AAAAAH Não dá reload essa porra, velho Mano, eu descobri ontem que tinha 5 balas, vocês botam a fé? O cara tá vivo, o viado! Como o cara não morreu, o viado! O cara deu e morreu! Mano, que horror, mano! Eu acho que isso é muito baixo, a viagem! Ó, palácio! O cara comeu banco! Se você quiser vir... Não vai não! É, tem no máximo um aí! Tem no máximo um, tem mais um aqui! Não, abre, abre! Não tá aqui, não tá aqui! Não! Não vai não! É, tem no máximo um aí! Tem no máximo um, tem mais um aqui! Morro, morro, morro! Morro, morro! Morro, morro! Morro, morro! Morro, morro! Morro, morro! Ó, ó, ó! Ó, ó! Que? Meu Deus, que? O que? Mano! O que que é isso, bro? Não! Entrevista do Zayu? Não, Gal, nunca ir! O repórter falou, né? Que ele é uma besta, enjaulada, que... Vai, vai, como que ele faz, e qual o segredo... E ele falou que o segredo é tomar leite! Parela! Todo dia tomar muito leite! Tô louco! É... Pior que eu nem tomo leite! Como então, as vezes? Podes fazer! Podes ir andando-se! A NN! Isso! Vou montar um! No ar! Cuidado com o pit, agora! Tá! Flores, flores, flores sozinho! Flores! Que bola! É nosso, é nosso! Eu vou passar daqui! Flores para nós! Tá aí, tá aí, tá aí! Tá aí, só que só! Arcs! Aí onde? Arcs! Gostaram do eletrônico? Gostaram? Gostaram do meu eletrônico na live? Ah, pois é! Tá, eu comecei pra... Talvez o meu carro... Eu posso... Tá bom! Nada! Ué! Você não ouviu ele? Ué! Ah, mano... Alô, alô! Tá ouvindo aí? Nossa, caiu no CS, mano! Tô voltando já! Tô voltando já! Pausa aí de novo! Ah, não, nem antes é pausa! Plantou, plantou! Voltou rápido! Pra esquerda, pra esquerda! Quanto mais você pode descer? Ele tem o Monacy to back him up! Agora, rig on! Ele foi caído! Ele foi caído! Monacy! Monacy! ele foi caído! ele se acabou ele se abra isso foi um si ele disse ali o Obrigado.